Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia. E aí, vocês estão se cuidando? Estão usando máscara, passando gel? Tome cuidado, hein gente? Não é brincadeira não, hein? Então gente, hoje eu quero mostrar o que eu faço aqui no Japão, o meu serviço. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? O vídeo vai ser meio curto, mas espero que vocês gostem. Então gente, eu trabalho aqui faz acho que cinco anos nessa empresa, eu faço uma peça que ela vai no tanque da gasolina do carro da Toyota, o carro Prius. Então a peça seria essa aqui, gente. Aqui ela é bruta, né? Peça bruta. E aqui, nesse vazio aqui, eu tenho que preencher, né? Então vamos lá. Colocando a peça. Para encher um lado desse, são duas caixas, tá gente? Vai, acho que 25 peças. Então ela começa aqui, encheu. Vou mostrar dentro para vocês. A peça aqui, ela está torneada já, tá vendo? Deixa eu espirrar aqui para vocês verem. Ela já foi torneada, já foi feita. Um lado, né? Tem o lado R e o lado L. Esse é o lado R e esse é o lado L. Tá bom? Aqui, gente, todos têm umas lâminas que você tem que trocar a cada 100 peças, tá vendo? Ali tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra e aqui tem outra. São cinco lâminas. Cada um faz um trabalho, beleza? Esse aqui é o robô que ele vem, pega e tira as peças, beleza? Esse é a primeira etapa, que faz um lado. Aqui ele lava a peça. Aqui, gente, a peça que está torneada, o robô vem, pega e ele chega aqui e vira ela. Ele vai tornear o outro lado. Beleza? Aqui seria o outro robô. Outra garra está aqui. Esse aqui, gente, já seria o outro lado. Lá é o lado direito e esse aqui é o lado esquerdo. E depois que está pronto aqui, a peça está pronta, ele vem aqui, o robô pega a peça aqui e joga nessa esteira aqui, ó. Joga na esteira e a peça vem andando para mim aqui. Aí eu pego essa peça, eu faço aqui, eu meço o buraco dela. Aqui eu tiro as rebarbas que ela tem. Esse aqui, gente, eu meço... Essa peça não está torta, beleza? E aqui eu meço os furos dela, no caso, né? Vou te mostrar aqui, ó. Aqui, peguei a peça, aqui eu meço aqui, está vendo? Tem que girar. O relógio ali, ele marca... Tem que estar entre essas marcas aqui, está vendo? Não pode passar. Bom? Bom, aqui no caso, eu tenho que tirar essa rebarba dos furos. E aqui, gente, eu coloco a peça, está vendo que ficou tudo verde? Aqui eu giro ela e nesse relógio para mim, ele tem que marcar ali, ó. Entre o zero e o dez. Está vendo? Entre o zero e o dez. Depois desse passo, gente, eu tenho que pegar aqui e ver se ela entra no furo, está vendo? Ela entrou no furo, ela está ok. Beleza? Vamos lá, tem? Eu vou ligar a máquina para vocês verem como funciona, tá bom? Só um minutinho. Desculpe do jeito que está filmando, mas não vai ficar muito bom. Mas espero que vocês entendam, pelo menos. Aqui, gente, eu dou o start. Tá? Eu vou dar o start, ó. Ó, o robô vem. Vou começar de lá do começo. Vamos fechar aqui. Olha lá, gente, o robô veio. Ele trocou a peça, está vendo? Está trocando a peça. Aí ele vem. Ele vai lavar a peça. Ó. Está lavando a peça. Ele coloca ali. Aí ele volta. Aí ele pega a peça. Está vendo, gente? Ali é o sensor. Ele está medindo. Está vendo se a peça está boa? Vem aqui. Ele coloca a peça aqui. E vem também de novo aqui. Aí ele lava. Esse é o lado direito, gente. O lado esquerdo. A peça vem de lá, ó. Vem. O robô fica esperando. Aí virou. O robô vai. O robô pega. O robô mede a peça aqui no sensor. Para ver se a peça está reta. Ele vem aqui. Aí ele fica esperando. Lá o lado direito. Aqui o lado esquerdo. Beleza? Beleza? Ele mede ali. E aí ele joga a peça na esteira para mim. Beleza? Está bom, pessoal? Se vocês gostaram, deixe um like. Está bom, gente? E para o próximo vídeo. Logo, logo eu vou gravar um outro. Está bom? Até mais, gente. Deixa eu trabalhar. Fui. Tchau, tchau.